Não tem nada a ver com previdência, o Bolsonaro meteu lá dentro, não fala para ninguém, porque acredita que ninguém vai ler, que daqui para frente, se for aprovada, os juízes do Supremo Tribunal Federal têm que se aposentar à força com no máximo 70 anos. Hoje a lei diz que é 75. Se ele fizer passar isso, o que é que acontece? O Supremo Tribunal Federal, no governo do Bolsonaro, perde seis ministros. E ele, Bolsonaro, nomeia os seis. Aí ele passa a mandar no executivo e passa a controlar o poder judiciário para fazer todo tipo de perversidade e não ter nem sequer para a gente recorrer à justiça. Está lá dentro da reforma da previdência. Então, tem várias dessas coisas. Mas a maior perversidade, eu tentei dizer para vocês, é que o sacrifício que está se impondo ao povo brasileiro, de cada 100 reais de sacrifício, 83 é no lombo de quem ganha até 2 mil reais. 2 mil reais é, por enquanto, dois salários mínimos mais 4 reais. Então, dois salários mínimos está levando 83%, 83 reais de cada 100 reais. Aí as injustiças em paralelo. Ele traz a idade mínima da mulher para 62 anos, com aquele tempo de contribuição também. De maneira que, se você somar o tempo de contribuição com a idade mínima, vai acabar a aposentadoria. Porque se, na média do IBGE, a expectativa de vida do povo brasileiro é de 74 anos, para o pobre, isso vai caindo. Quanto mais pobre, mais na favela, mais no campo, mais no setor rural ele viva, menos ele vive. Eu venho do Nordeste. Se você olhar uma mulher de 40 anos, que é linda, minha mulher é linda, aqui tem 40 anos, se você olhar uma mulher de 40 anos da vida rural no Ceará, parece que tem 70. Porque é um sol inclemente, a mão toda enrugada, de puxar a inchada. Isso é selvagem você fazer isso. Sabe em quantos lugares do mundo um professor é obrigado a dar 40 anos de aula para ter direito à aposentadoria integral? Em nenhum lugar do mundo. Policiais estão obrigados também, na reforma, a dar 40 anos de trabalho correndo atrás de bandido. Você imagina se o cidadão passar no concurso da polícia com 21, ele vai estar com 62 anos correndo atrás de bandido. Isso não existe em lugar nenhum do planeta Terra. Eu me dou a estudar, não sou nenhum irresponsável. Eu quero poder voltar aqui ano que vem, outro ano. E assim, aquele cara ali falou umas coisas, eu não quis ouvir, não prestei atenção, mas ele tinha razão. Então, enfim, eu não ando mentindo para poder achar que é simpático. Isso aqui é um assunto muito complicado. Portanto, a maldade é fazer o peso em cima do pobre e deixar os privilégios intocados. É mentira, vou dizer de novo, que a aposentadoria especial dos deputados acabou. Ela já tinha acabado, mas ela é assim. Um deputado se aposenta integralmente com 35 anos de contribuição, não é 40. E se aposenta integral. E o salário hoje do deputado é de 26 mil reais. Não é verdade que a aposentadoria especial dos juízes acabou. Continua exatamente a mesma coisa. E os militares que ele aumentou a contribuição, o que ele fez agora? Na mesma data que ele tirou com a mão dos militares, ele deu um aumento para o salário. Então, o general, antes da proposta de reforma, era 22 mil reais o salário. E o Bolsonaro, para poder cobrar 10%, 10,5%, enquanto o povo paga 11, ele passou o general de 22 para 30 mil reais.